A nossa aula agora é de história na nossa postila, lá na página 28. Lembra que no comecinho a gente estudou lá sobre quando nós nascemos, quais são os documentos que a gente tem? Adquire ao nascer? Certidão de nascimento? Cartão de vacina, né? Tem uns que já nascem lá, vai lá e já faz o CPF novo, né? Depois, quando você está começando a escrever, alguns tiram a identidade só com a digitalzinha para viajar, né? Então, vamos lá. Conhecendo a sua história, responda as perguntas junto com seus pais. Nós vamos responder a número 1 aqui e vocês vão fazer com o papai e a mamãe. A 2, a 3, a 4 e a 5 e o desenho da família nós vamos fazer aqui, tá bom? E o pessoal de casa vai fazer todo lá. Então, vamos lá. Número 1. Escreva o seu nome completo aí para mim. Qual o seu nome? O seu nome? O seu nome é aqui, tá bom? Vai, o beijo. Muita coisa. Vamos lá. É o seu nome, não é o do papai e da mamãe, não. É o seu nome. Vamos ver. Ele ali. Vamos lá. É o nome complexo, tá? Agora é para fazer um desenho da minha família Isso, quem já escreveu o nome é fazer um desenho da minha família Por quê? A número 2 Qual o nome do seu pai? Aí você vai ter que perguntar para o papai Eu sei, não Eu já sei o nome do meu pai complexo O do meu pai é a sua criança Não precisa falar o nome Você vai fazer em casa, tá? Qual o nome da mãe também? Completinho Quem escolheu o seu nome, tá? Se for o papai, a mamãe, o padrinho, o madrinho, o avô E se você tem irmãos Se sim, quantos irmãos você vai escrever aqui embaixo? Tá? E o desenho aqui da sua família Você vai fazer, ó Vamos lá E aí E aí O pessoal de casa faz aí Tira uma foto e me manda, tá bom? Até daqui a pouco Na próxima Até daqui a pouco Tira informação Tira pra você E aí Obrigado.